Música Bem vindos a mais chocado por resto e hoje eu vou falar sobre mais um encadernado do justiceiro aqui é o volume 5, sem saída mas é o segundo pós-guerra secretas a mesma, a história é a mesma né que eu já tinha falado no encadernado anterior é os roteiros do Beck Clooney com os desenhos do Steve Dillon na verdade, só a primeira edição desse volume é do Steve Dillon porque, como eu já disse no outro vídeo o desenhista morreu no início desse ano e esse aqui foi o último trabalho a última edição que ele desenhou bem, quem assistiu o outro vídeo acho que eu vou deixar até o link aqui embaixo eu não tinha gostado daquele encadernado que tem as primeiras edições pós-guerra secretas achei tudo muito genérico e tal genérico inclusive no nível dos desenhos né, que a gente sempre espera um justiceiro mais violento mais sangue pra tudo quanto é lado e aquele volume digamos, tava bem bem ameno as coisas tornando tudo sabe, parecia aqueles filmes dos anos 80 mas não os blockbusters aqueles filmes dos anos 80 que foram feitos pra ser similares aos... são os filmes genéricos dos filmes que fizeram sucesso não é o Rambo é o... comando pra matar não é um filme de ação um filme mais de terror gremlins mas... mas funciona porque no gremlins eles fizeram criaturas então sempre aqueles filmes bem... bem tosquinhos eu acho que essa série essa nova... volume do... do justiceiro tá bem isso mas nessa edição a última... pelo menos a última... edição do Steve Dillon aquela violência mais crua ela retorna então olha só essa página que legal ela é bem... característica, né do... do personagem aqui a gente vai continuar acompanhando o Frank atrás dessa... do desmanche desse grupo de um grupo de... um grupo paramilitar que faz trabalho pro exército americano e além de se divertir matando inocentes pagos pelo exército norte-americano começou a... praficar um tipo de droga que aumenta a capacidade física de quem a toma aqui é... as edições seguintes um outro... o Matt Horak ele toma o lugar do Steve Dillon tenta ainda emular o traço de certa forma principalmente na... na... logo na... na edição seguinte mas é um traço bem... bem durinho bem feio que não... não ficou legal mas enfim... mesmo os... os desenhos que eu falei que dá uma melhorada você dá... você tem essa violência mais crua que a gente espera do... do... do personagem, né do... do Frank Castle o enredo também deu uma certa melhorada ele deu um... um certo... dinamismo do que vinha sendo aquela... coisa genérica do justiceiro acabando com o tráfico de drogas na... na edição passada acho que principalmente por essa personagem que vai aparecer só em duas edições mas é uma velhinha chamada Ethel que é muito divertida ela é super violenta ela vive sozinha numa casa desde que o marido dela morreu e vai inclusive ajudar o... o justiceiro em algumas... em algumas partes é uma... é uma violência muito engraçada muito divertida é sangue pra todo lado e... bem... as edições das 7 a 12 vão fechar esse... esse arco do... do grupo paramilitar Condor a revista ainda continua nos Estados Unidos se eu não me engano tá no número 15 então... vai demorar bastante pra próximo encadernado aqui da Panini mas de qualquer forma o... a história se encerra pra fechar... o... o volume pra fechar essa... essa edição a Panini publicou o Punisher Anual número 1 na verdade é o Punisher Anual número 1 volume 10 porque parece que todo ano a gente tem um anual o que não é... o que não seria surpresa mas todo ano a gente tem um anual número 1 aqui os roteiros são do Gary Conway com arte do... Felix Ruiz e as cores do Lulu Ridge eu acho essa arte bem mais interessante que a anterior mesmo Steve Dillon eu não gosto... nunca gostei muito da arte dele é... ele tem seus méritos e tal ele fez algumas coisas muito... muito legais principalmente trabalhando com o Garfenes mas eu nunca gostei muito do... do traço dele essa arte aqui que é apresentada pelo... Felix Ruiz eu achei bem mais... bem mais interessante a história infelizmente não é grande coisa é... é uma história que poderia ser muito maior precisaria ter muito mais desenvolvimento mas... o Gary Conway ele trabalha vários elementos de trama num espaço muito curto de... para desenvolvimento e acaba não desenvolvendo nada a gente tem o Justiceiro atrás que vai acabar desmontando um grupo de... vai acabar desmontando... vai acabar matando várias pessoas são um grupo de mega ricos de uma cidade que eu não sei se é Nova York não lembra que cidade que... Detroit um grupo de mega ricos de Detroit que... fazem sua riqueza como grande parte dos mega ricos explorando a desgraça dos... das pessoas mais pobres aumentando a diferença social fazendo... fazendo especulação com... com incentivos fiscais desvio de dinheiro... essas coisas de sempre e aí o Justiceiro chega... aqui ó... o bailinho ó... desses mega ricos fazendo... arrecadação para os mais pobres na verdade essa... esse grupo de pessoas ele adora... fazer... essa demagogia... porque quanto mais diferença social... mais eles vão poder aparecer para a mídia... como se eles fossem os mais bonzinhos de... de todo mundo... mas enfim... o Justiceiro está aqui para acabar com todos eles... é... nesse meio tempo outra pessoa está... indo atrás do Justiceiro... é um policial... que quer se vingar... de um... se vingar da morte do pai dele... o pai dele também era policial... e acabou morrendo num... num fogo cruzado... aqui tem a... a cena do crime... o cara ele é... esse policial ele é... descendente de muçulmano então... ele leva bastante preconceito... várias pessoas são preconceituosas contra ele... o pai dele acabou morrendo... porque ele era muçulmano e não sabia... quem matou ele não sabia que o cara era policial... e aí você tem... essa outra trama... a trama... dos... 1% mais ricos... a trama do... dessa xenofobia contra o... o imigrante... mas nenhuma delas é... é muito... é muito desenvolvida... no fim... a gente... a... a história... do Gary Conway... ela acaba sendo narrada por esse policial... que ao tentar matar... o cara que matou o pai dele... é impedido pelo Frank Castle... falando que... o Frank fala... olha... eu estou aqui... você é um policial... você não pode matar as pessoas... é... que se entregam... as pessoas que estão... ajoelhadas se entregando... senão isso vai... você vai ser preso... vai acontecer um monte de coisa... mas eu sou justiceiro... eu estou aqui... para punir as pessoas... eu não estou aqui... para justiça... então... quase como uma... força da natureza... o Frank Castle... pode fazer o que quiser... simplesmente... nessa... desculpa de punir os outros... a forma que o Conway... quer trabalhar isso... é que... o Frank Castle... faz o serviço... que... as pessoas que estão ligadas à lei... não pode fazer... eu acho isso... completamente controverso... né... não... na verdade... o justiceiro está me incomodando... bastante... ultimamente... eu sei... qual que é... o que que o personagem tem... mas algumas coisas... algumas fases... do personagem... ainda tinha uma certa discussão... política... social... mas... essa última... essa última sequência... pós-guerra secretas... está bem... está bem... complicada... de acompanhar... bem... eu acho que... vale uma crítica... para Panini... por ter escolhido... essa capa... essa aqui é referente... à capa do... do anual... mas... olha que desenho feio... esse... justiceiro... sem pescoço... sem nada... enquanto... aqui dentro... a gente tem várias capas... muito mais bonitas... da... da própria mensal... deixa eu ver... se eu encontro aqui... bem... essa é uma das capas... por exemplo... que foi da capa... da edição final do... do Steve Dillon... da edição número 7... essa capa da velhinha... que fica tricotando... um... a cabeira do justiceiro... cheia de sangue... a capa da edição final... do... do coisa também é bem legal... com esse gelo... a caveira se formando... são capas bem bonitas... do... The Clan Shelby... mas foram escolher... justo essa capa... tosquinha... do... que foi publicada na anual... mas enfim... este é justiceiro número 5... espero que tenham gostado do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... comentem o que vocês acham... do personagem... dessa fase... do... do justiceiro... e a gente se vê... no próximo episódio... bons quadrinhos...